Vem muito louca, muito louca, muito louca, 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 mano Vamos com o Nissanzão aqui das quebradas Eita, os caras estão passando ali de bonito, viu? Segura uma pontuação aqui Puta que pariu, mano, puta que pariu Olha, esse cara de Salamborri no Huracan aí Ele, um galado, mano Fila de uma puta Não, não, mano Você é um fila de uma puta, cara Você é um fila de uma puta, você dá Lamborghini no Huracan aí Você é um fila de uma putana Sacaneou, cara Olha lá, olha o sacaneado Não, não, não Não, não Tem que fazer 15 mil de habilidade, mano Tem que ter cuidado, mano Que os caras não quebraram minha habilidade Ah, eu completei, agora é só Cair pra dentro E aí Ó Ó Vamos dar uma roubadinha aqui Que Ninguém joga limpo nessa desgraça desse jogo Ninguém na desgraça desse jogo joga limpo, né? Eu também não jogo limpo nessa porra, então Vamos jogar limpo não Vamos lá, sai daí, filho Sai daí, filha Ninguém joga limpo aqui Então eu não vou jogar limpo também, não Nissanzão aqui é brabo Nissanzão é brabo Valeu, otários Como diz o estéreo, né Valeu, otários É engraçadinho que o carinha lá Tá em primeirinho, mas ele vai Acabar primeiro por muito tempo não Vou pegar ele Ferrari Berlinites Ferrari É um Ferrari Berlinites, tá em primeiro Ah, já peguei o filho Caralho, mano Tá difícil essas corridas, mano Tá difícil pra caralho, mano Olha, olha, olha Olha, mano Olha O cara dá raiva, cara Gravar essas DLC Porque eu vou jogar A corrida é um lixo Aí eu perco o tempo na minha live Porque a corrida é uma bosta E no invés de eu gravar outra corrida Lá aqui pra terminar lá alguns campeonatos logo Pra fechar logo essa DLC Não, eu fico perdendo tempo Porque eu tenho que recuperar aqui Que desgraça, mano Falta uma corrida daqui Então vamos fazer Vamos fazer Pra gente fechar essa corrida aqui Mais uma Pra fechar ela Ela fica Onde ela fica Vamos ver aqui no mapa Onde ela ficava É aqui Vamos lá Seguindo Vamos ver qual o carro potente Que eu tenho pra dar uns coros nos caras aí Que a Nissanzão da Yakuza aí aguenta Mas Os caras são trapaceiros demais, mano Vamos ver um carro aqui Espera aí Esse carro aqui Ninguém vai com o carro mais fraco que o teu Ninguém Esse carro só quer ir com o carro apelão Ah, não tem um carro ligeiro, mano Que seja melhor que aqueles caras Dos carros do cara lá Mustang da Hot Wheels É uma porcaria Tentar com esse carro aqui O carro tubarão Tentar com esse carro aí Aí Terminando isso aqui A gente vai pra outra Classe S1 Olha os carros Olha os carros dos caras, mano Olha os carros dos caras, mano Valeu, filho O carrinho aqui corre Valeu, filho Valeu Valeu Deixei todo mundo na poeira Já O negócio é fazer a pontuação lá De habilidade lá Ah, deixou o Lamborghini no Huracan passar O meu super O que é que é que é que é Que é o carro Beleza Isso Vai Tá E aí Vai Tá E aí 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 Caralho, mano, é o motor desse carro, meu amigo. Filho do nas putana. Não, pelo amor de Deus, cara. Vocês são muito trapaceiros. Vocês são trapaceiros pra caralho. São muito trapaceiro, mano. São muito trapaceiro. Mano, vai dormir, mano. Os caras são trapaceiros pra caralho. Joga limpo, não. Faz que eles pegaram o... Como era o Hot Wheels do dervenho. Voltaram a... Do mesmo jeito. Que lá no Hot Wheels ninguém joga limpo. Cada dia que passa eu vou te odiando Lamborghini do Huracan verde. Cada dia que passa eu vou te odiando Lamborghini do Huracan verde. Eu vou reiniciar essa corrida de novo, cara. Desculpa aí, mas... Dá não, cara. Dá não. Dá não. O carro é bom pra cara. Ele corre muito, mas... Um maluco que ele tá aqui na rua. Mas, caralho... Ferniza... Boa vida, mano. Cai do meio, homem. E eu vou te lembrar. Ele deveria pegar essa... Faltou ação aí, olha. Caralho, que merda é, mano? O cara não sabe pra onde vai, tá porraeta, parece que tá possuído. Ah, que buceta, homem, pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, homem, vai tomar no centro do oi do cu, Microsoft, o que vocês tem feito só DLC, mano? Cara, eu vou reiniciar de novo, desculpa aí, reiniciar de novo, porque puta que pariu, eu nunca vi uma DLC tão bosta na minha vida, cara. Eu vi uma bosta de um lixo de uma DLC tão bosta, que o carro não se controla legal na pista, aí depois é o cara que leva o nome de jogador rim, mas é o carro que é uma porcaria. Ela é uma ficha aqui, é uma bolsa. Ela é uma ficha aqui, é uma bolsa. Agora que é foda, mano, que os caras trapaceiam, mano, demais. Além da picha ser escorregadinha demais, que a trapaceia. Pera aí, meu filho, pera aí, meu filho. Deixa eu ganhar uma corridinha, deixa. Perdei uma ponta de habilidade, mas não vai servir de bolseta nenhuma. Vamos. Olha, mas o que eu odeiei também nessa DLC? Porque eu odeiei. Eu odeiei mesmo. Porque você tem que fazer ponto de habilidade. Vamos fazer ponto de habilidade, velho. Pra quê, mano? Tá bom só uma corrida mesmo. Já é difícil você ganhar. Ai, meu Deus do céu. Como o cara me dá paciência pra aguentar essa DLC, meu Deus. Dá paciência pra aguentar essa DLC. Dá paciência pra aguentar essa DLC. Desculpa aí por ter ficado voltando aí a corrida aí. É porque, ó... Estão vendo aqui que é uma merda. Estão vendo. Eu não vou lhe jogar. Eu morra aqui. Não, que eu não vou querer. Oh, 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 oh cara Meu carro não tem potência de pegar ele, ó Não tem, ó Oh, 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 oh Vai dizer que uma coisa que eu gostei nessa DLC, eu não gostei de praticamente nada, eu odiei essa DLC Não é porque eu odiei que não é obrigado vocês a comprar Vocês Se vocês quiser comprar, pode comprar A minha opinião é só que eu não gostei Oh, oh, ah, tem que pra completar Tem que completar os três Vamos fazer outra corrida ai Só tem coisa de Vamos essa aqui Classe A ai A gente ganha uma classe A e depois vai outra classe A O carro é muito bom cara Esse carro só que Sei lá Em curva ele é meu A gente ganha uma classe A Sai muito de curva Isso aqui é aquela que tem que fazer 225 mil Não sei se é 225 mil Não me lembro quanto tem que fazer não 18 minutos de live Só merda Só merda Joguei rim pra caralho Joguei 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 Vamos, espera aí. Vamos, espera aí. Vamos, espera aí. Vamos, espera aí. Que merda, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Essa borda aqui é muito chata, mano. Essas borda. Meu Deus do céu. As bordas muito chata, mano. Qualquer coisa que você quer, o carro há com a porta. Quem gostou da live aí, vou deixar o link dos canais parceiros na descrição. Se inscreve nos canais parceiros aí. Desculpa qualquer estresse aí. E... Ainda falta isso aí, ó. Difícil. Porque ele tem que fazer 200 pontos de ponta aí, ó. Desculpa qualquer coisa aí, ó. Porque... Desculpa qualquer coisa aí. E assiste essa live aí, eu vou botar essa live aí e mais outra hoje. Dessa porcaria dessa DLC. Desculpa qualquer coisa aí. Valeu aí, escreve aí e... E fui.